When would you bless me? Lord, please let me know I got a hello, one day girls go blue Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra Tocando as melhores pedras da atualidade Bomando DJ Júnior Pedra, Júnior Pedra E no comando, DJ Júnior Pedra Júnior Pedra, sua sequência diferenciada Bomando DJ Júnior Pedra, Júnior Pedra I got a hello, one day girls go blue If me and know, dance so well when I flow I got a hello, one day girls go blue Se o Baba Charlotte, your daddy Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra Tocando as melhores pedras da atualidade Bomando DJ Júnior Pedra, Júnior Pedra E no comando, DJ Júnior Pedra E sua sequência, sua sequência diferenciada Bomando DJ Júnior Pedra, Júnior Pedra Júnior Pedra, Júnior Pedra, Júnior Pedra I got a hello, one day girls go blue Give me and know, dance so well when I flow I got a hello, one day girls go blue Se o Baba Charlotte, your daddy Se o Baba Charlotte, your daddy Pare, ouça e compare Comando DJ Júnior Pedra, Júnior Pedra I got a hello, one day girls go blue If me and know, dance so well when I flow I got a hello, one day girls go blue Se o Baba Charlotte, your daddy